No meio ali o Juscelino fez o passo na direita para o Jorge Henrique, de novo o Juscelino, o Ronaldo encostou, boa bola no meio para o Dede Federico, ficou na cara do gol! Dede Federico do Corinthians! Comemora o Corinthians a abertura do placar, em posição legal, Dede Federico recebe a bola do Juscelino e fica na cara do Viáfara, vira o corpo, olha o goleiro e de pé esquerdo toca para o fundo do gol! De Federico, camisa 10, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, abre o placar no estádio do Barradão, em Salvador, 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Vitória.